Estou afindando meu tempo A tarde em ser a mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou melhor do que penso O bagul pra mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Ensino o cavalo manso Mas corto o laço nos tento Se a força faltar no braço A coragem de sustento Se lembra o tempo de quebra E a vida volta pra trás Subagual que não se entrega Assim no mar Se lembra o tempo de quebra E a vida volta pra trás Subagual que não se entrega Assim no mar Nas manhãs de primavera Quando voo para rodeio Sou menino de alma leve Cubando sobre os arreios Cabalo no meu potreiro Mete a cabeça no freio Ensino o parapeito Ensino o parapeito Se lembra o tempo de quebra Assim no mar Está afindando o meu tempo E a tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou melhor do que penso O bagual está mais ligeiro E o braço pra queja às vezes Demora